Direto ao ponto, vamos falar agora dos 63 itens de série, que estão presentes nos dois carros. Tanto o Tiggo 5X Pro Hybrid, como o Renegade Série S, vem de fábrica com Freios ABS Seis airbags, os frontais, laterais e de cortina Alarme antifurto perimétrico Câmera traseira para manobras Cintos de três pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes Controle de estabilidade e de tração Assistente de partida em rampa Faróis de LED, com regulagem de altura e refletores duplos Faróis de neblina Luz traseira de neblina Piscas nos retrovisores Luzes de condução diurna Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro Travamento central das portas Controle automático para descidas Sistema Isofix para fixação de cadeirinha infantil Monitoramento de pressão dos pneus Sensores de estacionamento na traseira Ar-condicionado automático duas zonas Ar-quente Direção elétrica Ajuste do volante em altura e em profundidade Apoio de braço para o motorista Piloto automático Limitador de velocidade Controle elétrico dos quatro vidros Ajuste elétrico dos retrovisores Limpador de parabris automático Banco do motorista com ajuste de altura Bancos revestidos em couro Banco traseiro bipartido e rebatível Comando remoto do porta-malas Comando interno da tampa do tanque Faróis com acendimento automático Luz no porta-malas Chave do tipo presencial Sistema Start-Stop Acionamento remoto do motor Freio de estacionamento elétrico Alças de segurança no teto Rádio multimídia com conexão USB e Bluetooth Esperamento da tela do celular Volante multifuncional Computador de bordo Contagiros Termômetro da água do motor Indicador de temperatura externa Carregador de celular por indução Suspensão traseira independente Freios traseiros a disco E rodas de liga leve Aro 18 polegadas no caoa O Jeep usa rodas maiores de 19 polegadas As medidas de pneu são 225 55 R18 no Tigo E 235 45 R19 no Renegade Estes foram os 63 itens Que vêm de série tanto no caoa Como também no Jeep Agora vamos mostrar os diferenciais do caoa São equipamentos que nele vêm de fábrica Mas estão ausentes no rival Somente o Tigo 5X Pro Hybrid Vem de série com Câmeras para visão de 360 graus Saída de ar para o banco traseiro Apoio de braço central no banco traseiro Retrovisores rebatíveis eletricamente Retrovisor externo com aquecimento Teto panorâmico Banco do motorista com ajuste elétrico Ajuste de apoio lombar para o motorista Porta-luvas climatizado Recuperação de energia cinética Sistema Auto Hold E leitor de cartão de memória O caoa trouxe 12 diferenciais Chegou a vez de mostrar os diferenciais do Jeep São equipamentos que nele vêm de fábrica Mas estão ausentes no rival Somente o Renegade Série S Vem de série com Airbag para os joelhos do motorista Ao todo, o Renegade tem 7 airbags Contra 6 bolsas infláveis do rival Só o Jeep vem de série com farol auto-automático Sensores de estacionamento na dianteira Indicador de fadiga Alerta de ponto cego Alerta de mudança de faixa Assistente de permanência em faixa Alerta de colisão frontal e de tráfego cruzado vindo da traseira Frenagem automática de emergência Opção de troca de marchas no volante Assistente de estacionamento semi-automático Retrovisor interno fotocrônico Luz no porta-luvas Luz de teto traseira Navegador GPS nativo Reconhecimento de placas de trânsito E a tração integral sob demanda O Jeep trouxe 18 itens exclusivos Ambos iniciaram com 63 equipamentos iguais O Tigo trouxe 12 diferenciais Diante dos 18 do Renegade Vitória para o Jeep Com 81 itens contra 75 do Caoa O Renegade se mostrou 8% mais equipado que o rival Olá meus amigos do Youtube, eu sou a Joyce Bom, eu e a Mel vamos dar um recadinho bem rápido pra vocês Arrasta sua tela um pouquinho pra cima Aqui embaixo Vai estar em vermelho escrito inscrever-se Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações Ah, deixa seu like nesse vídeo E até mais Falou galera